Fala galera, como é que vocês estão? Hoje dessa vez estamos jogando FF Bamba Toy Tens o café, curiosity, Re rabada Eu quero olhar o bicho primeiro eu cheguei meu Bamba Agora vamos lá Vamos esperar o que vai acontecer Aí ó Ah, esperei muito tempo Vai, no braço ligeiro Aí, cai forte Isso, continua assim Agora tá na... Nossa, perto dele O braço pegou Nossa, por que não tava no dedo? O que? Bora rápido Tem que pegar o vermelho O que vai acontecer aqui? Vou pegar tudo isso Acho que vai abrir essa porta Tem que colocar mais Tem que colocar mais É Fica de olho no bicho lá, meu Será que eu preciso entrar lá? Pelo jeito eu sei Abre Aproveitar pra ele pegar O negócio vai fora Acho que tem um cartão aqui, será? Tem o cartão do bicho voltando E aí Eu vou apertar o pé Assim Mas eu achei que a gente furou lá que ela sai Porque não tem aquela porta rosa Ali Ali ó, ali O que que é essa porta aí? É verdade Ah, o monstro não deixava passar O que acontece né E aí O que? Mas eu não vou rolar Vamos rolar Uhul O que o meu não vai voar? Nossa senhora Não é um laboratório então que faz testes com estes bichos a parte que ele não conseguia a parte do meio ele tava aberto não porque tem um bicho aqui o verdão ta no chão ainda não vamos lá coragem esse rastro no chão é dele sabia vamos seguir onde ele foi a história dele a história é isso ele caiu sim não mas acho que ele notivou eu acho que ele foi ali ai fora meu filho uuuu uuuu agora eles exploraram olá b é desativado desativado bora pra cima não e drones mais drones tem mais e que esse liquido aqui mas duuuu 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 ai é é é mas é ali é ali não precisa voltar é ali é é é é é é ou por por o é quer é é Como a gente não percebeu? Que isso cara? É, no nada Eu acho que ele não nos ataca É, eu acho Eu vi ele porque eu vi assim ó Eu provei Nossa, mas o Bichern Eu não tenho Você deve ter esquecido de pegar Ali, abriu, abriu um ali ó A esquerda ali ó Abaixo da escada Aqui ó Eu vi um tanto né Vai que eu não vai Vamos lá Bota aqui Agora bate aqui Legal que o drone é pequeno mas o drone é gigante Olha aqui meu filho Eu vi ele pra quebrar Eu vi ele pra quebrar Eu acho que não Eu acho que esse daí não se quebra Ah não Oh Esse drone aqui é É Feito de Sei lá Esse aqui Como é que ele não quebra o ato na parede Né pai? É um drone especial pra bater em parede É É Que que agora ele recupera Ah vai na mesa ali Tem um negócio de cartão aí Tem um negócio de passar cartão Ó Ó Ó Ó Ó Ó Bora Manual Informações aí ó Pare E Ô Vamos sobreviver a um Snail ataque um gigante Pare Ó Então ó Ó A posição dos olhos ó Quando os olhos estiverem afastados vai Quando eu estiver encostadinho para Eu não escuto para cor Provavelmente tu vai ter que voltar correndo aí Tu viu que tem um negócio ali Eu tô achando que é uma gata né pai que é Negócio maior Pode ser Uma gata é lento então eu posso correr Olha que legal Vamos lá Vamos deixar tudo Vamos deixar tudo Ah Uhhh Ficou Olha ali cara Tu vai ter que fazer alguma coisa ali ó Hã? O que é aquilo ali? Viu? Sim, eu não vou pegar ali, vou meter o pé Acho que eu vi o que é ali É ali, é ali, é claro que é ali Oh, é que não estava aberto Eita É a Bumbalina Oh, yeah I want you all to welcome our newest student You're late to class I'll let it slide this time since it's your first day But be late again And I'll rip you to pieces You're a new and unpopular student So you will have to sit with the unpopular table in the middle Now sit, so we can begin Okay, class So, the first lesson of the day is math Oh, and the course of this semester You will learn how to annihilate others How to safely extract the human brain for eating And Oh, wait I made a mistake I think that's less important today For math Over the course of the semester You will learn to add, subtract, divide, multiply and so much more I am so excited I think it's a schematic Whose story is easy What is 6.8.7. finis NoAsse The gegenüber Why has the scope of the school 7.9.10.5 Sorry If you are wrong it will be punished And remember The answer will be really harshly punished What is 6.8.7.va And number Now, what will beary Father Okay, you will have to write Here What is this What is this 3, 6, 1, 2 plus 9, 8, 1, 9, 3, 9, 9, 1, 2 And remember Wrong answers will be very harshly punished 7, 8, 5, 6, 0, 6, 3, 5, 2, 4 Correct! You kids are really paying attention today Next question And one that I wrote myself What is 2 plus 2? Echo Ah, I'm going to go there Correct! Wow, I thought everyone would get it wrong I'm going to go there Last question before your lunch break What is misery plus disappointment? Why life? Correct! 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 Oh unfortunately that's all that's coming from Mac for the day I want my best friend Drone He didn't do anything So I'm going to go there I think he knows I'm going to go there 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 Correct! Over there O dollars Oh truth O gastronom Think Oh The money I need to get up Carro Não foi nove Ah, não Obrigado Nove Eu quero ir com o dinheiro Ah, não, não sei Obrigado Tão PICTURES Música Tinha O que? Tinha Apanola Tinha Música Tinha 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 Também, professores, por favor, mantenha em mente que estamos procurando um estudante muito, muito buraco, acreditado por ser acompanhado por uma droga. Se você atingirá-los, ligue o príncipe Ban-Ban imediatamente. Opa! O quê? Eles mandaram recolher o aluno que tem um droga. Ei, você não viu a pessoa que eles estão falando, você? Oh, o que eu estou dizendo? Você é um dos filhos legal. Não tem nenhuma coisa que eles estão comprando. Vamos ao lado. O quê? Vamos sentar aqui. Eu quero aprender sua criatura! Somos uma bomba olenda. Não pode comer, não pode conversar, não pode ir, não pode andar, não pode fazer perguntas. Lembre-se, eu tenho que te ensinar muito, muito caro se você rompe qualquer dessas regras. Volta para a revisão, vamos começar com algo simples. Quanto quente é o sol? Quão quente é o sol? Nossa, não, isso aí não tem nada a ver. Vai ter que se chutar aí. Que que tem escrito, safa? Onde você acha que vai? Onde você acha que vai? Mas você responde uma pra dentro. É, professora Lester, professora... Ah, por favor, cara, não posso botar tudo, por favor. A hora do recrita tá bom já. Agora eu posso recrita aí. Ufa! Pelo menos eu não boto tudo. Ah, ui. Mas é aqui que foi na parte doide. A próxima é a ciência. Como nós fizemos na matéria, e já que essa é a primeira leitura de ciência do semestre, vai apenas ser uma leitura de revisão. Mas primeiro, deixe-me te apresentar às nossas regras de aula. No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom breaks. Remember, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules. Back to the review. Let's start with something easy. How hot is the sun? Nothing's as hot as me. Nothing's as hot as me. I'll allow it, but only because it made me laugh, and because you're a cool kid. I can tell by your very cool glasses. Next question. How many hearts does an octopus have? Stingerflint? Correct! Yes! Hmm. That's half right, since Stingerflint is close to an octopus, he's a jellyfish. But I'll allow it, since you're a cool kid. Normal octopuses have three hearts. We humans have one. And Stingerflint has... I'm not sure, actually, but let's move on. Next question. We have five senses. Sight, smell, taste, touch, and... Pacing. I'm so funny! Wrong! Welcome! Ah, Garcia! Well done! So we can begin. The second question. I'm gonna pass this one. Just do it. Okay, kids. The next lesson is health and kindness. Just like we did for math and science, it will only be a review lesson. Let's start with some common knowledge to freshen your stupid brains. Can anyone here give me an example of an unkind person? I will beat you to death. Correct! That is a perfect example. Good job! Assuming it wasn't directed at me, of course. Now, this time, can anyone give me an example of a kind person? I will give you immense pain. Correct! Correct! Exactly! Giving others things without expecting anything in your turn is exactly what kind this is. This class is going to be great! I can feel it! Wait! What was that? I wonder if it's a new student. Nobody move while I check it out. Bye! It's coming! It's coming! It's coming! He's coming! My kid's going to escape! I'll escape! Are you? Have you seen? What was that? What was that? It turned out! Oh my god! Get out! My god! Não! Não de novo! Eu tento ser uma boa professora dessa vez! Vai embora! Eu vou ficar aqui! Vai para o outro lado! Como é que eu não me dou aquele bicho ali? É! É! Pelo amor! Me dá as garganta pelas bichas! Ali? Para que? Correu com eles cara! Ué! Meu Deus! Será que eu vou ficar ali? Volta aqui! É! Melhor correr! Oh! Tem que fazer o que? Pegar eles? Sim! Não liga que tá escuro! É só para eles! Tá aqui meu filho! Peguei um! Ah! Calma aí! Fui ele! Que susto! É! Eu fui! É! É! Não sai do lugar! Eu trancou! Finalmente eu fui calado! Não sai do lugar! Piu piu! Não sai do lugar! Ah! O cascador chegou! Tô bica! Toma! Peguei! Pô! Peguei! É boa! Fecha a porta! Já fechou! É esse tato! Vai 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 vai! É para ficar esse tato! Ah! É verdade! Ah! Pois não! Ele vai parar aqui no meu lado! Tato no meu lado! Tato no meu lado! Tato no meu lado! Tato no meu lado! Caracol medonho! É, semди-barongonho! Tato no meu lado! Calor! corre corre vai na porta já agora tu não pode parar ali tem que correr direto abrir e entrar é o problema é que a porta demora para abrir eu acho que eu acho que a gente tem minha mão é pelo menosinfhon華 já não ta vendo vai 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 e vai oh é que tiro pra consertar o teu corpo uou uma praia olha na piscina uuuu cara eu acho que tinha umas coisas pra pegar lá em cima a gente tem pulado ai mas tudo bem pega a concha pega a concha né porque ai no meio do guarda sol ali tem um pão de garça aqui tem uma ponte olha acho que é pra botar aqui o baú não sei acho que lá em cima também tem uma que tu deixa eu passar é tem aqui dentro 8 shells e e e e e e e e eu acho que tinha uma lá em cima e 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 que lá tava a porta azul tu lembra? Sim, lá não fundou. Se eu sumi, eu tô fundi criado. Aí ó. Tá aqui. Pô, mas isso aqui é f*** aí. Aí ó, tá escrito na parede o que tem que fazer. Pular. Uh, ficou bem. Vê o que tá escrito aí, vamos ver. Espera sua vez ou todo mundo vai cair. E a outra? Só tem a gente, então o que fazer né? Não sei. Sou profissional. Nossa. Vê pai. Eu não posso com esses negócios pular. Eu não posso. Não pulou. Tchau. 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 Tchau.